Sexta-feira Teu sorriso me livrar da Babilônia Cantar numa só voz Sexta-feira É dia de molhar os pés Deitar na rede O cobertor no corpo sem estresse Deixa o vento refrescar Eu toco o violão Pra gente descansar Enquanto bate palma Sempre na calma Amor Vamos lavar a alma Hoje eu não vou ter insônia Meu sorriso me livrar da Babilônia Cantar numa só voz Se eu errar Cante por nós Cante por nós Babilônia Tchau, tchau. Sexta-feira é dia de molhar os pés Deitar na rede, o cobertor no corpo sem estresse E deixa o vento refrescar E eu toco o violão pra gente descansar Enquanto bate palma, sempre na calma Amor, vamos lavar a alma Hoje eu não vou ter insônia Teu sorriso me livrar da Babilônia Cantar numa só voz E se eu errar, cante por nós Tchau, tchau. 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 Tchau.